Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Robloxin Rian e eu tô aqui pra ensinar vocês a como pegar roupinhas de 2, 3, 5 ou 1 Robux. Então vocês vão tá entrando no Google e vão tá pesquisando aqui roblox.com Aqui você vai ter que logar, colocar sua conta, esses bagulhos, você vai entrar pelo Google na sua conta. Se você tiver já uma conta no Google por causa dos promocode, é só clicar aqui em continuar no navegador. Vai aparecer aqui ó. Aí você, cadê? Não, aqui. Nesses 3, calma aí, eu entro. Não, eu entro aí. Vocês vão clicar aqui em cima, nesses 3 pontinhos. E colocar para computador. Aí vai ficar assim. Vocês clicam em loja do avatar. Tem que esperar carregar, né? Vocês vão aqui no cantinho em roupas. Ou ali, se não der, ali no canto vai ali. Aqui tem roupinhas. É aqui onde vem as roupinhas, ó. Cinco robux, calça de um, né? Essa calça de cinco aqui, ó. Pra ajudar vocês a fazer as skinszinhas, ó. Do skill de game por cinco coisas. Eu vou tá entrando aqui. Vou tentar colocar o link nesse vídeo. É. Não dá. É, mas tem essas roupinhas aí, galera. Então, ó. Tem a roupinha do doguinho. Que eu sei também que tem a roupinha do doguinho. Aqui, ó, galera. Roupa de anime. Japonesa, na real. Ai. Então. Foi assim. Aí você clica aqui pra ir pra outra página. Procura mais roupa. Esse foi o vídeo. Espero que você gostou. Deem like, se inscrevam no canal. E tchau. Tchau.